Olá, torcedor palmeirense, eu HP comentarista esportivo do Nação Alviver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu começo essa quinta-feira pós-brasileirão inicialmente mandando um abração pros amigos seguidores Oswaldo Domiciano, pro Beto Góes e o Carlos Alberto dizendo que as comemorações de nosso Palmeiras não param e com toda a razão temos que desfrutar desse momento único em nossa história pois estamos passando mais um final de ano levantando títulos em mais uma tríplice coroa e todo o reconhecimento que esse elenco está tendo é mais que merecido pelo espetáculo que vem trazendo não só pra nós palmeirenses mas pro futebol brasileiro conquistando o Libertadores, Copa do Brasil e agora o Brasileirão e quero parabenizar ao Scarpa já deixando saudade em muitos de nós ele que mais uma vez não nos decepcionou mostrando o porquê vai ser considerado o craque desse brasileirão e não posso deixar de falar do Murilo artilheiro que ao lado do Gomes faz uma dupla única esse nosso meio de campo com o Danilo e o Zé Rafael também além do ataque com o Dudu, o Rony e o Hendrik, o trio Enduro que no ano que vem terão tudo pra quebrarem recordes de gols com a tamanha qualidade que eles têm pra oferecer e afirmo com toda a convicção que as nossas arquibancadas também merecem estar presentes nesse reconhecimento enorme pois nosso próprio treinador reconhece que sem o apoio da gente nada disso estaria sendo realizado e quero parabenizar aos inscritos Gustavo e Antônia Souza novamente ela boa de palpite ambos que acertaram o placar e quero saber o que vocês acharam dessa virada com o menino jogando bem pois comentem aí E hoje foi dia dos nossos campeões terem um momento de descanso pra passarem com a família já que no domingo teremos enfim a última partida do ano e iremos enfrentar nada mais nada menos que o Internacional que acreditou que fosse desbancar esse timaço do Palmeiras e no final das contas repetiu os cheirinhos de vices como aliás foi no ano passado e nesse momento destaco e muito ao Abel Ferreira que foi a peça fundamental ao lado do João Martins pra motivar esse nosso elenco e não deixar que polêmicas extracampo criadas na maldade chegassem até a academia e quem acompanhou essa trajetória sabe que fizeram de tudo pra atrapalhar nosso ambiente e mais uma vez eu digo podem comemorar demais e passar na cara principalmente do nosso arquirrival que garantiu que o treinador deles iria desbancar o trabalho da nossa comissão técnica mas eles nem vi se conseguiram ser da gente então chupem e depois da despedida do Gustavo Scarpa do Allianz Parque o nosso talismã fará sua última partida no Rio Grande do Sul pra enfim se desligar de vez do nosso Palmeiras está praticamente programada a viagem dele pra Inglaterra mesmo na parada da Copa do Mundo pra ele realizar os testes padrões que todo o clube faz antes de assinar o contrato definitivo e pode até haver torcedores querendo que apareça algum empecilho e esse negócio não aconteça mas olhando todo o cenário será praticamente difícil que venha aparecer algo agora já que o clube inglês está vendo a chegada do Scarpa como uma salvação pra fortalecer o meio de campo deles na Premier League e a meu ver pelo futebol que ele está demonstrando aqui eu tenho certeza que vai ser muito protagonista por lá e aproveito um momento e já confirmo que dentro do elenco está definido que o substituto do Scarpa será o próprio Rafael Veiga que está voltando agora de lesão e todas essas especulações de Arangues, De La Cruz entre outros serão apenas uma possível opção pra reforçarem o elenco. E pra tristeza do nosso apequenado rival de Muro que estava ainda com as esperanças no lateral Mike saiu enfim o registro no BID do novo contrato que a partir de agora vai até 2024 e nos bastidores o que se vê de nossa comissão técnica é muita comemoração porque todos os pedidos que estão sendo feitos pra diretoria no final estão sendo cumpridos e existem palmeirenses que gostariam até de ver caras novas nesse elenco pra aumentar ainda mais a competitividade do clube mas está mais visível que a vontade do nosso treinador é a de garantir a presença de todos aqueles que estão agregando seu trabalho ao verdão desde que ele chegou aqui e vamos torcer pra que 2023 seja mais um ano de muitas glórias com títulos e novos recordes e não veja a hora do Gustavo Gomes assinar também e logo sua renovação pra tranquilizar a mim e aos demais palmeirenses que temem uma possível saída dele e com uma nova assinatura isso só nos tranquilizaria pois teríamos a certeza de que sua vontade é mesmo a de permanecer aqui mesmo com as propostas altas vindas de fora e pode enfim ser confirmada nesses próximos meses a decisão da Federação Paulista sobre a lista de pedidos que o Abel Ferreira fez pra entidade já pra esse próximo Paulistão e nessa reunião que foi feita especialmente pro nosso treinador isso não foi muito detalhado mas as únicas confirmações que acabaram vazando foram que o nosso português fez algumas indicações padrão do futebol europeu na tentativa de qualificar o maior campeonato estadual do Brasil e os famosos especialistas podem achar isso uma afronta ao futebol brasileiro colocando o nosso técnico como o tal sabe tudo mas se tiverem o mínimo de noção vão ver que ele busca sempre aumentar a competitividade do nosso futebol e devemos dar graças a Deus por ter um profissional tão capacitado como ele pois grande maioria só quer saber dos contratos milionários e afirmo isso não por achismo mas pelo histórico de transferências de outros países que aconteceram recentemente os cheirinhos são a grande prova disso com o português ajudas que eles tiveram e quem está agora oferecendo ferreirinha ao palmeiras não é o grêmio como todos estão especulando mas sim os empresários do jogador que estão fazendo de tudo para o jovem atacante encontrar um novo espaço onde ele conseguisse retomar seu vistoso futebol de 2020 e por parte da nossa diretoria o objetivo é o mesmo de trazer apenas contratações pontuais mas se houver algum interesse nessa negociação pode ter certeza que o Marros ao lado do Abel Ferreira vai abrir bem os olhos pois todo mundo sabe que nesse momento o futuro do Wesley aqui está praticamente indefinido e se por algum acaso surgir uma boa oportunidade nem que seja por empréstimo mesmo isso será feito e só para deixar vocês bem cientes o Wesley atualmente tem procuras concretas do Bahia City que há um tempo vem tentando sua contratação e agora o Red Bull Bragantino que ontem levou uma chulapada do Fortaleza e agora vê a ida dele para lá como sendo boa já que o foco deles é de valorizar os jovens talentos para serem vendidos ao futebol europeu e se surgir a primeira proposta pode então liberar pois assim vai abrir espaço para a nova geração da base vindo aí e pergunto o que vocês acham disso então comentem aí e a preocupação dos cheirinhos nessa negociação com Gerson é a do Palmeiras de última hora tentar convencer o ex-jogador deles já que o Brasil inteiro sabe do interesse do Abel Ferreira em um novo meio campista para o ano que vem e o que poucos estão falando é que o interesse do jogador em si é o de retornar ao futebol brasileiro já que sua experiência na Europa não foi nada das melhores com sua rotina diária por lá e antes que comecem a criar expectativas dentro da nossa torcida eu quero confirmar que o Gerson apesar de ser um pedido feito por muitos não está fazendo parte do nosso planejamento já que enquanto não houver saídas de um volante não será feito um investimento de alto custo desse jeito e podem até questionar se é por falta de dinheiro ou não e o que se tem visto em nossa diretoria é que as contratações de alto valor só serão feitas em caso de extrema necessidade e quem escolhe essa postura mesmo é o nosso próprio treinador que está totalmente satisfeito com o mesmo elenco por três anos mesmo tendo reclamado um pouco lá no início bom eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser obrigado pelos vídeos e likes para os nossos vídeo posts diários e continue assim pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso verdão em década campeão até amanhã e avante palmeira sempre que de fato é campeão é próxima e vai Transcrição e Legendas Pedro Negri